Olá pessoal, meu nome é Flávia Nunes, sou professora de matemática. Hoje nós vamos estudar adição e subtração de números racionais. Vamos começar? Então, adição e subtração de números racionais. Nós temos aqui algumas situações. Primeiro, nós vamos calcular a adição, o valor da adição, né? De que? Dessa fração aqui, dessas duas frações, ó, menos cinco oitavos mais três décimos. Lembrando que esses números são números racionais, ó, eles estão na forma de fração. Então, determinando o mínimo múltiplo comum dos denominadores temos, olha, presta atenção, nós vamos fazer o seguinte, menos cinco oitavos, vou repetir aqui, tá? Mais três décimos é igual. Então, lembrando aqui, ó, o que que nós vamos aplicar aqui, que nós já vimos, é mínimo múltiplo comum. Nós vimos isso no ano anterior, né? Então, nós vamos encontrar o mínimo múltiplo comum de dez e oito. Por que que nós vamos fazer isso? Porque os denominadores são diferentes. Quando eles são diferentes, eu tenho que transformá-los em denominadores iguais pra eu resolver essa adição. Então, por isso eu vou fazer o MMC. Vamos, vamos fatorar aqui por dois, oito dividido por dois, quatro. Dez dividido por dois, cinco. Agora nós vamos dividir novamente por dois, porque quatro dividido por dois, dois. Cinco não divide por dois, então vou repetir ele aqui, olha. Agora vou dividir novamente por dois, porque dois dividido por dois é igual a um, e vou repetir cinco. E cinco vai dividir por cinco, que é igual a um. Então, qual que é o MMC de oito e dez? Olha, basta eu multiplicar esses fatores aqui, olha. Dois vezes dois, quatro. Quatro vezes dois, oito. E oito vezes cinco aqui, que vai ser igual a quarenta. Então, o MMC aqui é igual a quarenta. Então, se eu encontrei o MMC, os denominadores vão ser quarenta. Eu não consegui igualar esses denominadores? Olha, então eu vou fazer o seguinte, olha. E agora eu vou resolver, ó, vou pegar denominador e vou dividir por denominador. Então, quarenta dividido por oito é igual a cinco. E vou multiplicar esse resultado pelo numerador. multiplico aqui, ó. Aqui eu vou dividir e aqui eu vou multiplicar. Então, quarenta dividido por oito, cinco. E cinco vezes cinco é igual a vinte e cinco. Lembrando que tem um sinalzinho aqui que é negativo. Quarenta dividido por dez, quatro. E quatro vezes três, doze. Agora que eu tenho denominadores iguais, eu posso resolver essa aqui, ó, no caso, essa subtração, né? Porque eu tenho um número negativo aqui. Então, o denominador, ele continua quarenta, né? Que eu já encontrei. E agora eu vou fazer, ó, quanto que é? Menos vinte e cinco mais doze. Vou colocar aqui no cantinho, ó, menos vinte e cinco mais doze. É igual. Eu vou, quando eu tenho sinais diferentes, eu faço a subtração, que é vinte e cinco menos doze, treze. E vou dar o sinal do maior número, do número de maior valor absoluto, que é o vinte e cinco. Então, o resultado aqui é menos treze, quarenta avos. Nós temos uma outra situação aqui, olha. Essa aqui é muito mais simples. Por quê? Porque os denominadores, olha, eles já são iguais. Lembrando que denominador é esse número que tá aqui, olha. Tá? Então, ó, basta eu fazer o quê? Vou repetir o denominador, cinco, e vou resolver, olha. Oito mais dois menos quatro. Vou repetir o denominador, cinco, e vou resolver, olha. Oito mais dois, dez. Dez menos quatro, seis. Então, aqui o resultado. É seis quintos. Quando o denominador é igual, eu já posso resolver aqui, olha. Resolver aqui, ó, os numeradores, né? Essa operação. Se ele for diferente, se o denominador for diferente, eu tenho que fazer o MMC. No nosso cotidiano, observamos vários exemplos de adição e subtração de números racionais. Então, vamos ver aqui algumas situações. Nas férias de julho, Bruno viajou para uma cidade muito fria. Na noite em que ele chegou, a cidade, né? Os termômetros marcavam menos 2,7 graus Celsius. Na noite seguinte, a temperatura caiu, caiu para mais, né? Ela caiu 1,6 graus Celsius. Qual foi a temperatura na segunda noite? Então, observação aqui, olha. Caiu, tá? Caiu 1,6 graus Celsius. Então, como que eu vou armar isso aí? Menos 2, menos 2,7, mais, né? Por isso, mais, a temperatura que caiu, que foi? Menos 1,6. Por que que aqui tá 1,6 positivo e aqui tá negativo? Por causa disso aqui, ó. Porque caiu 1,6 graus Celsius. Então, agora eu vou resolver. Vou tirar do parêntese, menos 2,7. Vai sumir esse mais, porque se o mais, se a adição está antes do parêntese, vai permanecer o sinal do parêntese, que é menos 1,6. E agora, sinais iguais. Nós vamos conservar o sinal e fazer o que com os números? Somar. Então, nós vamos somar, ó. 2,7 mais 1,6. Lembrando que vírgula embaixo de vírgula. Essa ordem aqui é muito importante, tá? Então, 7 mais 6, 13. Vai 1. 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Vírgula embaixo de vírgula. Então, qual que é o resultado? Menos 4,3. O que? Graus Celsius. Tá? Então, essa é a resposta desse probleminha. Outra situação aqui. No mês passado, a conta bancária de Mariana estava com saldo negativo no valor de R$ 358,27. Neste mês, com os juros cobrados pelo banco, sua dívida, dívida, a dívida, hein? Ó, passou a ser R$ 583,54. Quantos reais a mais Mariana está devendo para o banco em relação ao mês anterior? Então, a gente tem que observar essas dicas aqui, ó. Se o saldo é negativo, R$ 358,00 é negativo. Né? O saldo dela lá no banco. Aí, tá falando que a dívida dela, ó, passou a ser R$ 583,54. Então, ela ficou de R$ 358,00, ela passou a ter uma dívida de menos R$ 583,54. Então, a dívida dela aumentou, não diminuiu, não. E quer saber quantos reais a mais Mariana está devendo para o banco? Então, de R$ 358,27, quanto ela ficou devendo a mais para chegar aqui, ó? Quanto? Vamos ver? Então, peguei o número R$ 583,54, que é negativo. Menos essa dívida aqui, olha, que ela já tinha, que era menos R$ 358,27. Porém, quando o sinal é negativo, antes do parêntese, a gente não muda esse sinal aqui, então vai passar para mais R$ 358,27. Agora, eu tenho sinais contrários. Então, o que é que eu faço? Eu vou subtrair. Então, nós vamos fazer essa subtração aqui, que é R$ 583,54 menos R$ 358,27. Gente, lembrando que vírgula tem que estar embaixo de vírgula. Então, olha, agora nós vamos resolver. 4, eu não posso tirar 7, então 14, aqui ficou 4. 14 menos 7, eu não posso tirar 2, agora 3 eu não posso tirar 8, eu vou pegar emprestado. Então, aqui vai ficar 13, 13 menos 8, 5, aqui ficou 7. 7 menos 5, 2. E 3, 5 menos 3, 2. Então, olha bem, resolvendo aqui, nós encontramos 225,27. Agora, qual que é o sinal? O sinal aqui, ele é, qual que é maior, o número de maior valor absoluto? R$ 583,54 ou R$ 358,27? Então, o maior é R$ 583,54. Então, o sinal vai ser negativo. O que não é uma dívida? A dívida dela aumentou quanto? Aumentou 225,27. Então, Mariana está devendo a mais R$ 225,27. Agora, nós vamos praticar. Calcule o valor das adições e subtrações de frações com denominadores iguais. Simplifique o resultado, isso aqui é importante, se for possível. Então, aqui é muito simples, olha, os denominadores são iguais. Então, eu vou conservar esse denominador e vou somar aqui, olha, os numeradores. 1 mais 6, 7. Agora, olha bem, 7 sétimos. Então, eles são, eu posso simplificar ou então dividir. Quanto que é 7 dividido por 7? É igual a 1. Mas eu vou simplificar, vou simplificar por 7. Então, se eu dividir o numerador por 7, eu tenho que dividir o denominador por 7. E 7 dividido por 7, que é igual a 1. E da mesma forma aqui, 7 dividido por 7, que é igual a 1. E isso aqui, esse resultado aqui, é igual a 1. 1 que 7 sétimos é 1 inteiro, ok? Agora, observação, denominadores iguais. Vou repetir esse denominador e fazer aqui, olha, 5 menos 1 é igual a 4. Novamente, eu posso simplificar. Eu tenho que simplificar aqui, olha, porque eu tenho que chegar na forma irredutível. Que eu vou mostrar pra vocês aqui, qual que é. 4 dividido por 2, 2. E 6 dividido por 2, 3. Essa é a forma irredutível, por quê? Porque não tem um número que dividido aqui por 2 e por 3 ao mesmo tempo, tá? Então, aqui terminou, porque 2 vai dividir só por 2 e 3 vai dividir só por 3. Então, terminou, olha. Forma irredutível. Ó, vamos resolver, repete o denominador e 9 mais 8 é igual a 17. Aqui, não tem jeito de simplificar, porque 17 não simplifica por 2 nem por 4, né? E 4 só simplifica por 2 e por 4, então não tem jeito. Aqui, nós vamos repetir os denominadores. E vou somar, ó, 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. E 3 aqui, dividido por 3, é igual a 1. Novamente, aqui, ó, 3 terços é igual a 1 inteiro. Agora, nós temos denominadores diferentes, né? E nós também vamos simplificar o resultado, se possível. Então, vamos ver, denominador 3 e 2. Então, vamos aqui, ó. 3 e 2. Uma dica, né? Eles são números primos. Basta multiplicar 3 vezes 2. Mas vamos fatorar aqui, olha. 3 não divide por 2. 2 dividido por 2. E aqui, olha, fatorando, eu vou encontrar o quê? 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, o denominador comum aqui é 6. Ó. Olha bem. 6 dividido por 3 é igual a 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. 3 vezes 1 é igual a 3. Então, agora eu vou repetir o denominador. São iguais, agora eu vou somar, ó. 2 mais 3, 5. 5 sextos. Aqui, ó, denominador 4 e 6. Ó, 4 e 6. Vou dividir por 2, que é igual a 2 e 3. Vou dividir por 2, 1. Repete o 3. E vou dividir por 3, que é igual a 1 e 1. Então, agora, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o denominador aqui é igual a 12. Então, 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 1, 2. E agora que o denominador é igual, vou repetir. 9 menos 2, 7. E não tem jeito de simplificar. Aqui, os denominadores são 9 e 3. Vou fazer aqui. Vou dividir por 3. E aqui é igual a 3, aqui é igual a 1. E vou dividir novamente por 3. Então, o MMC aqui é 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, o denominador aqui é igual a 9. 9 dividido por 9, 1. 1 vezes 2, 2. 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 2, 6. Agora, o denominador é igual. Repete ele. E 2 mais 6, 8. E 8 nonos não tem jeito de simplificar. Eu vou apagar aqui para a gente fazer a última, né? Que é... Esse aqui com 3 frações. Então, nós vamos fatorar. Olha, olha aqui. 3, 6 e 12. Nós vamos fatorar. Então, vai dar para dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. 12 dividido por 2, 6. Agora, eu vou fatorar por 2. Aqui, vou repetir 3. Vou repetir 3. E aqui vai ser igual a 3. E agora, por 3, vai dar 1, 1 e 1. Então, olha. Qual que é o mínimo múltiplo comum? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, aqui, olha. Eu vou resolver aqui. O denominador comum vai ser 12. Eu vou repetir os sinais. E vou resolver. Vou apagar novamente. Aliás, pode resolver aqui. Então, olha. 12 dividido por 4. Desculpa. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 5, 10. 12 dividido por 12, 1. 1 vezes 1, 1. Então, olha. Aqui vai ficar 8. O denominador já é igual. Eu vou repetir o denominador. E 8 mais 10, 18. 18 menos 1, 17. Então, o segredo aqui, gente. Denominadores diferentes. Vocês têm que encontrar o denominador que é igual para vocês resolverem as operações. Através de quê? Do MMC. Então, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Tenham aprendido sobre adição e subtração de números racionais. E até a próxima aula. E para acessar nossas atividades na plataforma SMEDGV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMEDGV. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.